E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal da Bleach Brasil. Pessoal, eu me chamo DC e no vídeo de hoje nós vamos conversar algo muito importante sobre um final alternativo de Bleach. É pessoal, é isso aí. Pra você que não gostou do final, pra você que gostaria de ver mais alguma coisa sobre a história de Bleach, alguns furos que faltou completar no mangá, como se eu citar aqui são tantos, né? Não tem nem como eu citar que são tantos furos que ficaram no mangá. E um mangá como Bleach não merece finalizar dessa maneira, né? Creio eu que a Jump acelerou, o Kubo pode ser que o final seja esse mesmo que o Kubo queria desenhar, mas os furos ficou devido ao cancelamento de Bleach. Praticamente o Kubo fazer cinco capítulos e mostrar bancais que faltaram, mostrar pra onde que foi alguns personagens principais que não deveria faltar nesse final, né? As lutas que foram praticamente cortadas, a luta final contra o Rei Quinch muito vago, né? Muito, digamos assim, muito fácil até, por sinal, por um cara que era um deus praticamente. Então, a gente juntou uma galera aqui no canal da Bleach Brasil e estamos fazendo um final alternativo. Então, pessoal, é o seguinte, além desse final alternativo, vai ter desenho, vai ser feito como se fosse o mangá de Bleach, que vai substituir o último capítulo de Bleach, né? E eu vou trazer aqui pra vocês como já tá ficando esse projeto. Já temos até esboço. É, pessoal, dá uma olhada nessas imagens aí que vocês vão ver agora. Olha que bacana que tá ficando o trabalho do Rafael. Cara, esse cara é pró demais. Pra você ter ideia de tão pró que tá ficando, né? A história eu passei pra ele de como deveria ser o desfecho final. Tive ajuda de amigos como o César me ajudou. E assim ficou, digamos assim, pra gente completar os furos do mangá, né? Deixar um final bem bacana aí. Então, pessoal, olha o trabalho do Rafael. É incrível. Só não tá pronto já, porque ele tem que trabalhar, então fica um pouquinho complicado pra ele trazer aqui o mangá de Bleach. Qual que é o objetivo nosso aqui? Além de trazer um segundo final, secundário, que Bleach merece, né? Mostrar o desfecho final de alguns personagens, dá uma impressão, nesse final que a gente criou, de que terá uma nova saga. É aí que entra vocês. Pessoal, se esse final for bem aceito por vocês, provavelmente nós, fãs, vamos fazer uma saga nova de Bleach. E vamos lançar todo mês aqui no canal da Bleach Brasil. Olha só que bacana! Então, todos aqueles furos que ficou, aquelas histórias incompletas, nós vamos dar um jeito, estudando o mangá de Bleach, fazendo na mesma linha de raciocínio que o Cubo fazia, mostrar aqui pra vocês como vai ficar. Imagine com uma nova saga aí de Bleach. Vai ficar sensacional. Sem falar dos trabalhos que o Rafael já fez, como fez com o Dragon Ball, como vocês estão vendo aí. Ele é muito talentoso, né? Quando ele mostrou os primeiros esboços lá, eu, cara, eu fiquei, assim, de cara com uma... Como o cara pode ser tão bom e desenhar tão fielmente aí, quase, né? Muito parecido com os traços do Cubo. Só lembrando que isso são só esboço, né? O projeto final ainda leva um tempo. Ele tem que fazer o esboço pra depois ir contornando e terminando aí. A princípios, talvez a gente lance em duas partes esse final, porque vai passar de 20 páginas. Muita coisa pra gente cobrir ali e deixar aquela pitadinha no ar de uma nova temporada. Se for muito aceito por vocês, vai ter, sim, uma nova temporada. Pessoal, também tô trazendo aqui pra vocês a nova... A nova não, a última capa de Bleach, que é o volume 74, que é essa aqui que vocês estão vendo. Pessoal, eu pensei que nessa capa talvez ia trazer os filhos ali de íntimo, de rúquia, né? Na capa, mas não, foi só o íntimo aí que veio na capa. E sem dúvida, é uma belíssima capa, né? Quando eu tiver informações sobre o live action de Bleach, também vou trazer aqui pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Pra quem quiser ver esses rascunhos, vai aqui agora na fanpage, dá uma olhadinha, vê como é que tá ficando. Tem bastante gente já comentando, discutindo. Já passei a história pra algumas pessoas. O canal da Bleach Brasil no Facebook tá dando apoio. É um canal aí com 140 mil curtidas sobre Bleach. Também já passei pra eles, eles gostaram aí, ajudaram a corrigir alguns probleminhas. Nesse mangá, pessoal, vai ter um retorno de um grande personagem nesse final. Mas, claro, não vou dar mais spoilers aqui, porque vocês vão ver quando a gente lançar aqui. Beleza? Então é isso aí que eu gostaria de mostrar pra vocês hoje. Como a gente tá trabalhando aí num projeto final, num projeto alternativo ao final. Pra quem não gostou, pra quem gostaria de ver como é que fechou os furos ali. Só lembrando que isso é ideia nossa de fãs, né? Não é exatamente o que o Cubo poderia fazer. Mas, tudo dentro da lógica do mundo Bleach. Beleza? O que eu vou pedir pra vocês é que, claro, compartilhem com os amigos, com quem gosta de Bleach. Pra quem não gostou do final, que é um final alternativo, gostaria de ver. Agora fica aí na mão de vocês. Beleza, pessoal? Assim que estiver pronto, eu vou atualizando lá na fanpage da Bleach Brasil, que tá aqui na descrição. Pra quem quiser ver lá os rascunhos também, tá lá certinho. Vê com cuidado como tá ficando. E mais informações, é claro, eu vou trazendo aqui pra vocês. Beleza? Tô trazendo mais dois vídeos no final de semana, que é as bancais do mangá. Tá dando trabalho pra caramba pra editar o vídeo, mas quero ver se eu termino já esse final de semana. E também tô trazendo mais um top 10, que são um top 10 de animes overpower, super power, estilo Bleach. E vocês vão gostar aí. É uma dica que o DC vai trazer aqui. E é a tendência do canal trabalhar assim agora. Sem falar nesse foco agora de um arco novo pra Bleach. E isso só vai depender de vocês aí, fãs de Bleach, compartilhar e ajudar aqui o canal da Bleach continuar crescendo. E claro, parabéns aí pro Rafael por tá caprichando aí, trazendo essa magnífica história desenhada novamente aí. Pra que Bleach não termine assim, né pessoal? E seja épico de alguma forma ou outra. Isso será muito legal pra nós, fãs de Bleach. É isso aí pessoal, muito obrigado por que assistiram. Não perca os próximos vídeos aqui. Compartilhe, deixe aquele like, fique à vontade pra comentar. Fanpage tá aqui embaixo. Pra quem quiser dar um alô pro Rafael, também tô deixando o link do Facebook dele aqui. Pra gente ajudar cada vez mais o Rafael aí a terminar essa história. E que tal desenhar um novo arco aí com a ajuda, claro, de vocês aí. A história vai ser nossa pra fechar Bleach épicamente aí. É isso que eu gostaria de trazer pra vocês hoje. E até o próximo vídeo pessoal. Bancai galera. Tchau.